Oi pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Pessoal, hoje eu estou querendo mostrar para vocês um pouquinho da minha realidade. Eu estou andando rápido porque eu tenho que andar uns 10 quarteirão para eu pegar o ônibus para mim e para o meu extra, né? Porque quarta, quinta e sexta eu trabalho em outra empresa. Então é bem corridinho porque senão se eu for muito devagar eu perco o ônibus. Então hoje eu quero mostrar um pouquinho para vocês do que é o meu dia de quarta, quinta e sexta. Pessoal, assiste meus vídeos, não pule os anúncios, tá bom pessoal? Deixa nos comentários porque eu tenho o prazer de voltar no cantinho de vocês e assistir os vídeos de vocês até o final, tá bom? Então eu vou desligar aqui agora e volto daqui a pouco quando eu chegar no ponto. Ai, gente, que canseira. Cheguei no ponto. Ai, pessoal, é puxado, é corrido, viu? Mas o ônibus vem vindo, mas dá tempo de sentar um segundo. Mas graças a Deus que eu não perdi, senão eu tenho que andar uns 15 minutos. Gente, na hora que eu chegar lá no meu extra eu mostro para vocês também o cheguei no lápis. Vai uns 30 minutos de ônibus, é bom? Gente, cheguei aqui no terminal rodoviário. Urbano, né? E agora eu vou pegar o meu segundo ônibus. Pessoal, já desci do ônibus. Cheguei aqui, eu tenho a massa, ele tá muito abafimada, muito calor aqui na minha cidade. E isso chega no ônibus. Bora para mais um ônibus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, chegou. Chegou a mão, né? Cheguei. Agora é aqui que eu amei. Eu não posso gravar, né? Porque eu não tenho autorização de estar gravando. E quando eu terminar agora, acho que é dez, dez pras quatro. Quando eu terminar eu volto aqui com vocês, tá bom? Espera que é bom. Pessoal, já terminei. Agora é indo pra casa. Meu marido tá me esperando ali. Ali fora. Graças a Deus. Bora pra casa agora. Pessoal, já é seis e dez. Vamos lá estar aqui. Vamos esperar que eu já falei. Agora eu vim pra minha casa de casa, né? Eu já volto com vocês. Eu vim, né? Eu já volto com vocês. Pessoal, eu não gravei lá na... Chegando na casa da minha sopa é porque acabou a bateria do meu celular. E tá até fraquinha. Tô vendo aqui que tá até fraca. Então, voltei pra finalizar esse vlog e mostrar pra vocês como que é a minha rotina, gente. É bem cansativo, mas... Tá bom, né? E a minha princesinha tá ali, ó. Oi, Ana! Fala oi pros amigos, filha! Que pena, né? Fazer o quê? Agora eu tô aqui descansando um pouquinho pra ver o que eu vou fazer de janta. Mas eu não vou gravar o jantar hoje não, tá bom, pessoal? Acho que eu tô muito cansada mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, da minha rotina, minha vida real. Se você gostou, deixa um like, se inscreva no canal se você acabou de chegar e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Deixa nos comentários aí, pessoal, que eu terei o maior prazer de estar aí no canal de cada um de vocês. Fazer uma visitinha também, ó. Um beijo, fica com Deus. E até o próximo vídeo! Tchau! Que coisa linda! Fui! Fui!